O Zical 25 anos, produzindo o melhor calcário calcinado do Brasil. 33-3326-6531 A PM de Caratinga prendeu no fim da noite desta quinta-feira 29 pinos de cocaína, uma pistola .380, 11 munições intactas, uma balança de precisão, centenas de tubos vazios utilizados para embalar cocaína, uma porção de maconha, uma faca, 386 reais em dinheiro, uma tigela de vidro utilizado para separar drogas. Tudo isso foi apreendido em uma residência na rua Diógenes Vidigal, no bairro Santa Cruz. Acionados por moradores do local que falavam que haviam pessoas entrando em casas no bairro, Sargenta Cássia contou detalhes de como a PM agiu nesta ocorrência. Nós recebemos uma denúncia, na verdade nós fomos averiguar uma situação de um cidadão de que havia alguns indivíduos adentrando em umas casas ali no bairro Santa Cruz. Nós chegamos na rua Diógenes Vidigal e vimos uma movimentação estranha pela janela, estava opaco assim, mas deu para ver a movimentação estranha. Nós fomos averiguar, a moradora do aportamento nos autorizou, a entrada explicamos para ela a situação, nós entramos lá dentro em um dos quartos, deparamos com a porta fechada, e quando abrimos a porta nós deparamos com três autores sentados em círculos fazendo a dolagem da droga. Ao abrirem uma porta trancada, a PM se deparou com Kenderson da Costa Souza, de 25 anos, José Alves da Silva Júnior, de 24, e Jonas Felipe Botelho de Oliveira, de 25, embalando substâncias semelhantes à cocaína. Imediatamente, eles deram voz de prisão aos envolvidos. Kenderson e José seguiram a ordem, mas Jonas Felipe tomou uma faca e ameaçou os militares. Eles novamente deram a ordem para que ele se entregasse, mas o homem soltou a faca e entrou em confronto com a polícia, conseguindo escapar por uma janela e fugir em uma moto. Enquanto a PM estava distraída com a fuga de Jonas, um dos envolvidos tentou se livrar das drogas e as arremessou pela janela. Nesse momento, foi dada a ordem clara para eles se posicionarem, para já a prisão, já estava em flagrante de delito, sendo que dois deles obedeceram. Dois deles obedeceram, um se apossou de uma faca, tentando intimidar os militares, e conseguimos fazer com que eles soltassem essa faca, contudo, ele avançou para cima dos militares, tentando evadir. Logrou isso, invadir, saindo para o apartamento, um apartamento abaixo, onde tinha uma janela que dá acesso à rua, onde ele pegou, se apossou de uma motocicleta e evadiu o sentido ali, a mata a gali, e nós não conseguimos mais perseguir, nós não conseguimos mais visualizá-lo. Mas ainda assim, foi devidamente identificado, nós temos a identificação deles, estamos à procura dele. Na casa, nós realizamos a prisão dos outros dois autores, sendo que um deles, aproveitou-se desse momento de fuga, desse terceiro, se apossou de uma parte da droga e jogou pela janela. Então, ele jogou a droga pela janela, alguns pinos, algumas sacolas que ainda não tinham sido adoladas, foi pela janela. Sargenta Cássia afirmou que os autores assumiram a posse da droga. Eles já eram conhecidos no meio policial por tráfico de entorpecentes. A arma é de um dos autores que está preso, a droga é deles, eles estavam dolando a droga ali, não falou que a droga não está determinada para quem, eles não assumiram a droga para um só, a droga está entre os três. Na verdade, os três fazem ali a movimentação desses entorpecentes. Todos já são conhecidos no meio policial, dois deles já tem passagem e um não. Mas já são conhecidos no meio policial pelo fato de tráfico de entorpecentes. Os dois autores foram conduzidos à delegacia de polícia de Caratinga. Jonas segue foragido. Sargenta Cássia também falou sobre os problemas que podem acarretar ao reagir a uma abordagem da PM. Ali, o militar tinha respaldo total ali, né? Se ele avançasse para cima do militar de utilizar da força letal contra aquele indivíduo, né? Nós estávamos dentro de uma casa onde a moradora nos autorizou a entrada e estava ainda com uma criança pequena. Então, a gente tinha uma mais aí para pensar. Não foi utilizado desse artifício maior devido ao fato dele ter largado a arma branca. Mas em momento algum, algum indivíduo que a gente aborde, ele deve ter esse posicionamento. Porque nós temos as técnicas para serem utilizadas, inclusive podemos utilizar a arma de fogo em certas condições.